Música Olá amigo internauta, está começando mais um programa True Tênis E hoje com a participação diretamente de Campinas De um professor que eu admiro muito o trabalho dele Que faz um trabalho sério na academia Paulo Carvalho Que é o meu amigo Denis Clayton Denis, desde já, parabéns pelo trabalho que você realiza aí na academia Paulo Carvalho E convidar você agora, amigo internauta, para acompanhar um pouquinho A matéria do Denis Clayton falando a respeito da coleção de livro dele Vamos lá? É isso aí pessoal Hoje eu vou comentar um pouco do programa do Carlos O programa True Tênis, alguns a respeito de um tema que eu gosto bastante Que são sobre a minha coleção de livros de tênis E as pessoas me perguntam a respeito de literaturas específicas E no meu blog eu já comentei a respeito desse problema De nós não termos literaturas com volume e inclusive inconsistência Que permitam esse desenvolver pedagógico dos professores de tênis Ou de materiais muito antigos ou inadequados Ou comercialmente escritos Ou dependentes da importação de materiais Sobretudo literaturas norte-americanas Muito material me parece que lançado de qualquer modo pela internet também Então esse filtro é muito importante É essencial Possuir uma biblioteca básica De tênis é possível hoje com as compras virtuais Tenho certeza que se você procurar online pelos cedos virtuais Pelas grandes livrarias Você encontra boa parte dos livros que eu vou mostrar aqui E outros importando dos Estados Unidos Mas se acha todos Então eu vou comentar sobre uma série de livros aqui Uns livros que eu acho que são relevantes aí De serem tratados Então vamos lá Eu vou falar agora a respeito do meu primeiro livro Que está aqui na minha frente Que é o Esse aqui O jogo interior de tênis Simões Galway Ok E eu acho um livro muito importante Lida muito com a aprendizagem A habilidades psicológicas do jogo E é muito interessante por conta do Do ensino baseado em sensações Então Esse livro Vou mostrar novamente É um livro De aprendizagem perceptiva De minúcias do jogo Ao contrário de muitos livros Foi um marco acredito Esse livro Quando chegou ao Brasil Por conta Da mudança de foco Nós vimos Durante muitos anos Acostumados com literaturas Pesadas Manuais de movimentos técnicos Manuais de movimentos Corretos e errados Isso Tornava muito dificultoso O trabalho do professor Não se ofereciam ferramentas Para que se pudesse Elevar o nível De jogo dos seus alunos Por meio de outros canais Outros arquivos E logo depois Se mostrou insatisfatório Os manuais Os livros antigos e tênis Sobretudo no Brasil Eu vejo hoje em dia Quase nenhuma aceitação Ainda bem Acho que a gente está superando Essa fase Essa fase dos Manuais Das regrinhas de bolo E com certeza Esse livro é muito importante De se possuir No interior do tênis Bem mostrado aqui Bom Agora parto para um próximo livro Esse livro Gosto bastante Porque É um dos Tops da minha lista Competitive for Young Players Eu não sei se vocês vão enxergar muito bem Na metade do livro ali Manfred Grosser e Richard Schomburg Os autores do livro Basicamente trata do desenvolvimento Trimamente de longo prazo Para os jogadores de tênis Com comentário muito pontuais A respeito dos mecanismos biológicos Considerações acerca da Parâmetros importantes Se levar em consideração da formação Desde o período Infantil Até o alto rendimento Então um livro que Traz muitos Conteúdos A respeito de Do crescimento Do desenvolvimento humano Nas múltiplas Facetas Eu acho Um livro essencial Para quem trabalha Com treinamento Com crianças Com Um livro Não traduzido Está em inglês E tal E Eu acho que É muito Importante se possuir Facilmente Adquirido Na atualidade Pelas livrares do Brasil Ok Bom Vamos Agora de Alan Fox Um livro Sobre estratégia Think to him Estratégico Dimension of Tennis É um livro Que lida Basicamente Com O pensamento Estratégico Tático Existe Existe uma conceituação A respeito Para os dois termos Eu acredito Que seja bom Essa literatura Embora Um livro Escrito Em Seja um livro Escrito Em 1993 Como eu dizia A respeito do livro O jogo Anterior de Tennis Também marca Uma mudança De trajetória Com relação Ao estilo A característica Os modelos Dos livros Jogos de Tennis Esse livro Lida Basicamente A respeito Das estruturas Do jogo Então Ele não desconsidera O viés técnico Mas Pensa este De uma outra maneira Considera a técnica Como ferramentas Para se resolver Problemas do jogo E explica diversos Mecanismos E Características Inerentes A partida De tênis Aos confrontos O embate Tênístico Então Temas como Posicionamento Recuperação Jogo de porcentagens Anticipação Lidando com Os próprios Pontos fortes Observando A dinâmica Competitiva Para se tirar Aproveito Então Acho que É válido Se possuir Esse livro Também Muito bem Então vamos Agora Para Aqui Vou tentar Estou um pouco Bagunçado Aqui Mas vamos lá Um livro Nacional O ensino Do jogo De tênis Novas Perspectivas De aprendizagem O autor É o Carlos Balbinotti Professor Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Colaboradores Porque É um livro Na verdade Compilado Em artigos São vários artigos Na verdade E aí Organizar O Carlos Robinotti Organizou um livro Mas autores Diferentes Embora ele participe De uma boa parte Dos trabalhos Então um livro Muito Muito interessante É o único livro Nacional Que eu incluo Como essencial Por professor Por professor E tênis Possuir Um livro De conhecimento Acadêmico Algo que Que é Muito Escasso Na literatura Nacional Porque se escreve Muito sobre Experiências Subjetivas E Sem referenciar Por nenhum Outro conteúdo Então esse livro É o único livro Recente Acadêmico No Brasil Embora Tivemos Já Outro Ou outros Não vou me arriscar A ser injusto Com outros autores Mas esse livro Traz uma Complementação Diferenciada Embora Acredito Que Não seja Não seja Um Um livro Que Me marque Profundamente Acho que Faltam Discussões Mais práticas Que ofereçam Ferramentas Para o professor De tênis Mas sem dúvida É um outro nível De literatura Que nós vimos Acostumados É importante Sim Sim Então Considero Como um dos Livros De base Aqui Ok Eu não estou Seguindo nenhuma ordem A respeito De temas Psicologia Do tênis Preparo físico Técnica Estratégia Tanto que agora Eu peguei um livro Aqui Na minha mão Que é o Tênis Cultural History Rainer Gurmeister Ok Então Esse livro Aqui é o meu xodó Infelizmente É muito denso E o meu inglês É Nível médio Então Obrigo Para Toda vez Lê-lo Como eu adquiri Ano passado Comprei Na Amazon Para mim Esse livro É O meu xodó Porque Ele lida com Aspectos sociológicos Do jogo de tênis Históricos e sociológicos Então Assim Simplesmente Traz uma Proveniente De uma tese Doutorado Desse autor Chileno Heinrich Gurmeister Onde Simplesmente Ele Passou por Vários países Grandes museus Reunindo informações Coletando Dados E formando um trabalho Muito interessante Muito ilustrativo Também A respeito Da Família De jogos de jaquete De certo modo Em especial O jogo de tênis Trazendo à tona O tênis Como Um conteúdo Dentro da nossa Manifestação corporal Imbuído de De muito significado Cultural Em diversos países E discutindo Suas origens Mitos Então Quem gostaria De se aprofundar Em história do tênis Sem Desmistificando Alguns pontos Muito interessante Um conteúdo Muito Muito rico Mesmo Esse livro Eu acho Simplesmente Fantástico Advanced technique For competitive Tennis Richard Schombart Outra vez Não sei se dá pra ver Muito bem Richard Schombart O segundo livro Que eu mostro Desse autor Existe Uma Uma edição em espanhol Que chama-se Entrenamento técnico Que é o mesmo Conteúdo Desse aqui Ok E Esse livro Sem dúvida É Básico Pra qualquer Professor de tênis Schombart Schombart Eu digo que ele é o Albert Einstein Do tênis O cientista Do tênis E Embora tenhamos Muitos Ele traz um Contudo muito Muito profícuo A respeito Da compreensão técnica Em essência Então como eu dizia Anteriormente A técnica Funcional Maestria técnica Não somente A técnica Para modelos Cosméticos É muito pelo contrário O Richard Schombart Traz à tona Discussões muito profundas Que eu acho Que não Infelizmente Não se levam Em consideração Sobretudo No Nosso país Por Um nível de formação Infelizmente Ainda um pouco Baixo Dos professores Mas eu acredito Que Quando O Sean Byrne Diz Em Parte do livro Em 1999 Detalhes como Teorias Ecológicas Teoria dos sistemas Dinâmicos Dinâmica Não linear Ele Coloca o jogo De tênis Num Outro patamar Então Com base Nas teorias Complexas Do Do comportamento De movimento Humano Então Muito interessante O tênis Como Um desporto De Habilidades Abertas Não pode Estar Destituído Do fenômeno Complexidade E aí Dessa maneira Que o Richard Trata o jogo De tênis Ele é um autor Muito bom Mesmo Muito a pena Tem que se ter Esse livro Obrigatório Vou mostrar um outro livro Aqui Estratégia Também Estratégia Momentos Que É um livro Que É importante Para Tentar entender Um pouco O circuito Do jogo De tênis As malícias Os A rotina A preparação E Sem dúvidas Sobre o que O livro É escrito Do ponto de vista Tático Do jogo De tênis Os meios De ação Para se poder Tirar proveito Das situações Então É um livro Essencialmente Que trabalha Com Com Conteúdos Muito aplicáveis E Vale a pena Uma discussão Eu não Não consigo Relacioná-lo ainda Como Algo Diretamente Ligado Ao ensino Porque Os professores Têm essa necessidade Nós temos que ter Coisas que nos ajudem Na nossa Vida diária Que é tão corrida Tribulada E que Poxa Precisa muito de ferramenta Eu sempre falo isso E O 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 que pelo livro em si, não é assim que falo que o Canadá, mas nações líderes em desenvolvimento do ensino de jogo de tênis, o Ikaian é de fato um dos melhores palestrantes aí, talvez professores de tênis do mundo, na minha opinião, quando ele mostra alguma coisa, isso está imbuído de um significado muito grande, ele refletiu muito sobre aquele conteúdo, então o livro não poderia ser diferente, agora é pela lógica de o Iduplas, então é um livro acho que único pela seriedade que foi escrito, sobretudo pelo autor, então não temos muito material, a não ser pela Federação Canadense de Tênis, onde ele de fato ajuda com os manuais e tudo mais, mas vale a pena pesquisas e apontamentos a respeito de Luí Caillet, não tanto pelo livro, mas esse autor, o livro aí é, esse é essencial, ok, vou tentar aqui, mostrar, mostrar, Speed Training for Tênis, novamente quem está lá, Kischer Schombraer, Manfred Grosser, Heisenkraft, ok, todos os autores alemães, a seriedade da Federação Alemã de Tênis, né, o compromisso, a disciplina dos treinadores do, é, de querer manter na vanguarda do jogo de tênis, então mais um livro, mais, com certeza pelo título, né, mais relacionado a manifestações físicas, a respeito da velocidade, potência, né, velocidade de reação, algumas outras ramificações nesse sentido, e isso é implicação para o jogo de tênis, né, algumas discussões metabólicas, não muito profundas, mas válidas, né, e um material ilustrativo no final, muito rico também, né, para preparadores físicos, para professores tênis também, vale-se a discussão, ok, discussão da análise das cargas também, da quantificação do jogo de tênis também, se faz presente, né, então esse livro, é, coloco no, em outra categoria, talvez, né, como tênis, para o físico, ok, muito importante, vamos lá, aqui, de técnica, de técnica, agora com o manual, manual da ITF, mecânica do tênis avançado, marcha o leite, Miguel Cres, o bruce eliot, traz conteúdos, a respeito, dos parâmetros de movimento, novas abordagens, discussões a respeito do, em relação ao ensino, e a biomecânica, né, ok, como, o procedimento, aonde, o procedimento, aonde, o procedimento, aonde, o procedimento, do mecânica, parece, como um fator importante, no, no ensino, né, como produzir, jogadores, eh, tecnicamente, eh, plásticos, e, praticamente inteligentes, talvez eu tenha inventado isso, mas, a biomecânica trata do, do potencial, eh, efetivo do jogador, com relação a eficiência, eficácia, eh, tentando evitar, né, os danos lesivos a estruturas desse jogador, né, então, tratam também do, ponto de vista preventivo, ok, aqui nós temos, ainda nesse tema, tema técnico, o tênis sistema biodinâmico, é um livro da Darius Chegal, biodinâmico, não, ok, perfeito, e, do mesmo modo, né, o, o livro, a, acho que é uma grande diferença, eh, nós vivemos isso, uma, há poucos anos atrás, o, a implementação do, do conceito de, eh, núcleo, né, núcleo corporal, eh, centro de equilíbrio, eh, ponto de convergência de forças, e tudo mais, e, existe uma importância muito grande nesse livro, nosso tema biodinâmico, em relacionar as questões técnicas, exatamente com a importância do equilíbrio, do controle do peso do corpo, então, coincidiu com a fase, também, eu não gosto muito desse termo, mas, do treinamento funcional, em diversas partes do, no Brasil, mas, em diversos lugares, né, eh, então, muito, focado no, muito do equilíbrio, eh, na produção dos golpes, né, no, e na consciência corporal, mas, é um livro que, tenta, também, desmistificar pontos importantes, a respeito do trabalho técnico, né, na tecnologia de modelos, mas, ligado em parâmetros, mecânicos, né, então, um livro, muito interessante, existe um outro livro, aqui, que, tá muito próximo, da minha mão, eu não gostaria de interromper a sequência, que, que, é, só um segundo, aqui, que, é, esse livro, aqui, SAF2, Sistema Analítico Formativo, do Fernando Segal, né, são cópias utilizadas pela IDTC, né, junto, do SAF2, como, do Sistema Biodinâmico, ok, então, muito interessante, também, porque lida com processos, com, eh, metodologias de treinamento, então, vale, também, a pena, aí, eu, adquirir o SAF, o SAF2, o SAF1, olha, sinceramente, eh, não recomendo, também, tem o primeiro livro do, do SAF1, mas, é, foi tão preguiçoso o trabalho do SAF1, que, os argentinos, colocaram, uma série, de, de, cópias e, de, slides, né, e fizeram o livro, então, ficou uma coisa, muito, eh, julgada, mofleta, não explicativa, né, não ajudava muito, o professor, não, né, e, era um material mais antigo, eu recomendo o SAF2, tá, Sistema Analítico Formativo 2, é, então, acho que é isso, pessoal, eu acho que, não, não ampliando demasiadamente a discussão, esses são os, essa é a literatura que eu gostaria de mostrar pra vocês, eu acho que, existem muitos, muitos professores, muitos alunos, carentes de, de, de informação, de qualidade, né, na atualidade, se consome muito o conteúdo sem nenhum crivo, sem nenhum critério de, de, de seleção, então, também acho, acho prejudicial, né, porque deturpa um pouco, eh, o conceito fundamentado, né, e, e, se propaga, eh, ideias que, não, não, não estão, eh, concentradas, com teor, eh, reflexivo, então, eu acho que é isso, espero que vocês, eh, organizem também a própria biblioteca, eu tenho outros livros aqui, né, a respeito, mas eu acho que esses são, são no qual eu fundamento, eu fundamento e fundamentei aí o meu, a minha maneira de trabalho, hum, tô tentando me lembrar aqui se falta mais alguma coisa, mas eu acho que, é, também todo professor deve ter o seu dossiê, né, o seu próprio, seu próprio livro de, de, de treinos, e, maneiras e formas de, metodológicas e didásticas de se fazer o seu trabalho, né, porque isso acaba sendo ressignificado, né, período a período, e se ganha muita experiência, relatando os, os próprios, eh, sucessos e insucessos e, dessa trajetória, né, só existe, eh, deve-se, eu acho que deve-se confiar no processo, sabe, hum, você deve ter medo de errar e, e, isso te faz sempre, eh, tentar reconhecer, pontos e, e falhas ali das estruturas do, do, do treino, né, porque para os professores, críticos, muitos estejam, vendo essa discussão aqui, eu acredito que, isso é uma, essa, essa questão é mais válida, né, tentar trazer para o, para o trabalho, para o nosso trabalho, os conceitos que são, de fato, válidos, né, eu acho que é isso mesmo, então, me despeço, muito obrigado, qualquer coisa, manda um e-mail, denis__clayton, arroba e arroba.com.br, meu blog é, têniscomdenis.blogspot.com, ok? Muito obrigado, e, a gente se encontra na telinha. É isso aí, amigo internauto, como vocês puderam ver, Denis Clayton falou aí, a respeito da coleção de livro dele, que, por sinal, uma coleção muito, muito rica em conteúdos, eu já tinha visto no blog dele, já tinha dado uma olhadinha, ainda não tenho todos os livros, mas estou tentando fazer o possível para conseguir alguns, e é importante isso aí que ele falou, a respeito de buscar ferramentas, de estar buscando realmente a literatura, e falou também de formas de como adquirir esses livros. E é isso aí, amigo internauta, você, professor de tênis, que queira divulgar o seu trabalho, que queira fazer como o Denis Clayton acabou de fazer, falar de determinados assuntos, o programa Tour Tênis é isso, é para nós, professores de tênis, e profissionais da área no tênis, que queira falar do seu trabalho, queira divulgar, pode fazer o seu vídeo, faz igual o Denis Clayton, fez o vídeo dele lá na casa dele, mandou para a gente, parabéns mais uma vez para você, Denis, e o programa Tour Tênis vai ficando por aqui, gostaria de agradecer a todos vocês, que nos prestigiam, que acompanham o nosso canal no YouTube, TV Tenista, vendo todos os conteúdos que a Tour Tênis, que o programa Tour Tênis tem feito, e mais uma vez obrigado a todos, obrigado as pessoas que nos apoiam aqui, Lélio Marques, conceito de raquete, viciados em tênis, e MCJR, representações comerciais. E é isso aí, até o próximo programa, Tour Tênis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho